Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Giro de Notícias do Portal Quinari, onde você fica sabendo do que foi destaque nas últimas semanas. Tivemos um recesso, mas agora estamos em volta com as principais informações. O deputado estadual Jairo Carvalho visitou o complexo Dão Porquito, no Alto Acre, e ainda conversou com vereadores. A Prefeitura de Senador Guilmar comemora o apoio do Exército Brasileiro na limpeza do Igarapé judia. O desembargador Laudio Von Nogueira suspendeu a decisão do juízo de primeiro grau que anulou a coleta seletiva do lixo em Senador Guilmar. Vamos então com novas notícias. A Peixes da Amazônia, anunciada como sinal de redenção econômica para essa região, aparenta que pode quebrar. Vamos então com outra informação. O Instituto Domuassi abriu inscrições para cursos a distância esta semana. Você pode acompanhar mais informações no portal Quinari. O vereador Magildo Lima quer a queda do secretário municipal de agricultura. A vereadora Chaguinha pediu na sessão da última terça-feira a retirada de bolivianos do centro de Senador Guilmar. O vereador Cleuto e o vereador Ushua criticaram a decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu o processo licitatório da coleta do lixo. Vamos então com novas informações. A Revista Época, desta semana, traz uma informação sobre o envolvimento de militares nos crimes de corrupção e desvio de recursos públicos das obras feitas por eles aqui no Brasil. Vale a pena você acompanhar a reportagem da Revista Época. A segunda-feira iniciou com duas notas. A Câmara divulgou a nota e, posteriormente, o município divulgou outra sobre o percentual de gasto com o pessoal. Vamos então com novas informações. Agora se trata do editorial desta semana do Portal Knari, que reflete sobre a tentativa de restrição às diversas opiniões. Vamos então com a última informação desta edição. O bairro Democracia teve a realização dos Dias da Criança envolvendo todos os moradores. A você que nos acompanhou desde já, muito obrigado. Esse é o Giro de Notícias do Portal Knari, trazendo todas as semanas as informações da terra do amendoim.